Voltando com as notícias da nossa região, o homem foi executado dentro da própria casa em Foz do Iguaçu. Roberto, o que se sabe desse caso até agora? Essa situação foi no Jardim Congonhas, que fica ali na região do bairro Três Lagoas, em Foz. Ainda não se sabe informações muito detalhadas sobre esse caso. A única coisa que a gente sabe até o momento é que o atirador entrou na casa da vítima e atirou pelo menos duas vezes contra ela. Uma equipe da criminalística da Polícia Civil esteve no local, que passou por perícia e as informações coletadas por lá devem ajudar na investigação para tentar encontrar o atirador e também para saber qual foi o motivo desse assassinato que aconteceu na cidade de Foz. Agora o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Foz e agora também a polícia precisa da ajuda da população. Alguém que viu esse atirador saindo, que puder identificar essa pessoa, que ligue, comunique à polícia de forma anônima. Pá!